O mutirão de cirurgias e procedimentos continua na aldeia dos Yanomamis. A aposta também é na cooperação entre governo e voluntariados. No terceiro episódio da série Saúde Indígena, você vai conhecer o legado social. Os Yanomamis são uma etnia considerada reservada, que mantém a maior parte dos hábitos tradicionais e também a cultura. E ao mesmo tempo em que valorizam a medicina moderna, mantém a crença nos rituais para tratar problemas de saúde. O momento de cuidar da saúde é delicado para os indígenas, já que envolve muito da crença desses povos. É uma hora difícil de se aproximar. À distância, a gente percebe que as coisas correm bem. O mutirão de cirurgias e atendimentos especializados dura mais ou menos uma semana. Para viajar até aqui a Maturacá e participar do mutirão, antes os indígenas são triados, ou seja, são selecionados os casos que se encaixam ou mais se aproximam do perfil, que é o foco da expedição. E trazer grandes grupos de indígenas até aqui não é tarefa simples. Muitos resistem a deixar as suas aldeias. Alguns sequer acreditam que vão ser atendidos ou operados. E com isso, costuma crescer o número de pacientes, na medida em que se confirmam que os primeiros casos foram bem sucedidos. E ao longo da organização de todo esse processo, o que não faltam são desafios. A aposta é na cooperação entre os voluntários e as equipes que trabalham no dia a dia da saúde indígena para superar as dificuldades. Nossos profissionais, eles entram numa linha de frente em todas as áreas de atuação que já é pré-definida com os inspecionários da saúde. Depois de todo o processo de preparação do mutirão, de uma fase de ajustes e passadas as primeiras cirurgias, toda essa estrutura aqui começa a funcionar quase que como uma engrenagem e que, guardadas as diferenças, chega a lembrar um hospital. Bem ali atrás, dezenas de indígenas passam por consultas com especialistas, recebem diagnósticos e encaminhamentos. Nesse ponto aqui funciona uma recepção onde é feito o cadastro e uma triagem dos pacientes. Bem ao lado, uma ala de enfermaria com quartos de pré e pós-operatório e uma farmácia por onde dezenas de profissionais se revezam para dar atendimento a todos. E apesar desse clima de aparente tranquilidade, acontece nesse momento aqui no Centro Cirúrgico montado em Mato Uracá quatro cirurgias ao mesmo tempo. A Isabel, de 55 anos, foi a única indígena que viajou da comunidade Catacata até Mato Uracá. Ela confirma que ela vai fazer cirurgia assim de vista, vai fazer raspagem, que ela está sofrendo muito. A gente tem que tentar fazer o melhor, com o menor risco, né? Porque a gente vai embora e a gente precisa deixar esses pacientes em condições de voltarem à vida, rotina, caça, pesca, que é a nossa intenção. Quem coordena a saúde indígena no país afirma esse é um trabalho que complementa as ações do Ministério da Saúde junto aos indígenas e que ajuda a desafogar o atendimento. Uma catarata que poderia ser feita no SUS, aguardar seis meses para ser realizada, ao identificarmos, nós fazemos isso tão logo se organiza a operação numa aldeia. A expedição em Mato Uracá fez 239 cirurgias, 2.796 consultas e 2.662 exames e procedimentos. Ao longo dos 13 anos de atuação, os expedicionários da saúde já cobriram uma área maior do que a da França. Pequenos gestos que vão além da melhoria da qualidade de vida e que deixam um legado importante. Quando você tem essa convivência entre esse pessoal da saúde primária do DICEI, esses médicos que vêm de São Paulo, os indígenas, a igreja ajudando a gente, todo mundo numa só missão que é ajudar o próximo. Então isso unifica muito as pessoas e mostra que existem outras maneiras de se viver. Uma ação em que todos ganham faz muito bem para quem recebe e também para quem pratica. Não tem dinheiro envolvido. É troca, é uma troca de... Logicamente a gente dá alimentação, dá camiseta, dá uniforme, mas eles sentem um orgulho de estarem juntos e participando. E para mim isso não tem preço. Esse mutirão da saúde indígena na terra do Zianomami encerrou no mês de julho. No quarto episódio da série você vai conhecer as políticas de saúde indígena. Vamos mostrar como é feito o contato das cidades com a aldeia. E aí E aí